Estúdio Cabocla A partir de agora, as melhores marchinhas de carnaval Consornei Palmeira, Charles do Sax, Maestro Jaraqui e Príncipe da Guitarra Direto do Estúdio Cabocla Direto do Estúdio Cabocla Direto do Estúdio Cabocla O teu cabelo não pega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. O teu cabelo não pega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Veja o sabor, veja o Brasil, veja a alma cor de anil. Mulada, muladinha, meu amor Foi nomeado seu tenente interventor O teu cabelo não nega mulada Porque as mulada na cor Mas como a cor não pega mulada Mulada eu quero teu amor O teu cabelo não nega mulada Porque as mulada na cor Mas como a cor não pega mulada Mulada eu quero teu amor Regimento, meu bancadão Teve uma consagração A lua te invejando fez careta Porque mulada tu não é desse planeta A lua te inveja A lua te inveja